Luiz Rey, um homem sonhador, ex-militante do Partido Comunista, que sempre procurou igualdade para todos e qualquer lugar do mundo. Um ser humano predestinado e determinado. Eu estou com quase 88 anos. Em março próximo eu completo os meus 88 anos. E vivi situações muito diversas, muito variadas, com muita responsabilidade, seja no ensino, seja no controle de endemias, seja em outras áreas técnicas de interesse médico. E eu resolvi então, já que eu tenho uma idade que justifica escrever memórias, passei a escrever desde as razões por que os meus pais vieram para o Brasil, por que eu nasci aqui, sendo descendente de espanhóis e de italianos, a situação do mundo, a economia mundial, o êxodo europeu, as migrações que trouxeram a minha gente para o Brasil. A partir daí eu fui contando a minha história pessoal até os dias de hoje. Quando a Revolução Industrial chegou à Espanha, seu avô Lourenço Luiz Rey, operário chapeleiro, de ideologia socialista, envolvido nos movimentos sindicais, passou a ser rejeitado pelos patrões tanto em Madrid como em Barcelona. Não tendo alternativa, o artesão emigrou para o Brasil, trazendo sua esposa Eusébia e seus cinco filhos, em Canacion, Vicenta, Amadeu, Juana e Gabino, desembarcando no Porto de Santos. Seguiu de trem para a cidade de São Paulo, indo morar no bairro do Pichida. Gabino Rey casou-se com Maria Perruoli e tiveram três filhos, Luiz Rey, em homenagem ao seu avô, Carmen e Eusébia. Dr. Luiz Rey nasceu em 26 de março de 1918. No período em que cursava a segunda série de ginasial, encontrou na escola um livro de biologia, que levou para casa e, lendo, se apaixonou pelo assunto. E sua professora de biologia, que era médica, influenciou sua decisão de ser médico. De 1939 a 1944, cursou a Faculdade de Medicina da USP. Formou-se no dia 12 de dezembro de 1944 e ganhou do seu pai um consultório no centro de São Paulo, começando a clinicar. No entanto, outro aspecto o incomodava, a relação entre o médico e o paciente, não se sentindo bem em cobrar as consultas dos pacientes, que, desse modo, não poderiam comprar os medicamentos. Um esforço muito pouco gratificante para um jovem médico que queria transformar o muro. Ele pensava nas altas taxas de mortalidade infantil, nas doenças infecciosas e parasitárias que causavam a maioria dos óbitos no Brasil. Procurou o professor Samuel Pessoa e expôs a sua preocupação. Não quero continuar fazendo esse tipo de medicina. Com indicação do professor, partiu para a região amazônica, onde foi trabalhar no serviço de saúde pública. Chegando à cidade de Belém em 1946, encontrou os médicos Leônidas e Maria Dini, que conheciam a Amazônia com uma palma da mão. Tornaram-se amigos íntimos. A experiência da Amazônia o convencera de que, para conhecer o Brasil, só havia um jeito. Percorrer o país a pé, de ônibus, de trem ou na boleia de um caminhão. Despediu-se do Pará e dos amigos. Partiu para uma viagem através do Brasil. Partiu de avião para São Paulo, mas desceu em Fortaleza, continuando a viagem por terra. Foi parar no interior do estado, viu as praias, a Serra de Baturité, o açude do Cedro, em Quixadá, açude de Oroz, o Senador Portela, em Crato, e visitou a Chapada do Araripe e Juazeiro do Norte, a terra do Paracífio. Em um caminhão de algodão, embarcou para Paraíba e de lá foi para Recife. Visitou vários serviços e lugares, inclusive Caruaru e Paulo Afonso, sempre plenicando por onde passavam. No interior de uma jardineira, atravessou o sertão de Canudos, rumo a Salvador. De Salvador foi para Candeias, percorreu o Reconcampo Baiano, foi para Juazeiro e Petrolina, e pelo leito do Rio São Francisco, passou por Bom Jesus da Lapa, Januária e Pirapora, de onde viajou de trem até Belo Horizonte. Cansado, após uma viagem de cinco meses, comprou uma passagem aérea e foi para São Paulo. Em 1948, ganhou uma bolsa para estudar na França, e lá conheceu Dora. Ah, como é que eu conheci o Luiz? Eu era bolsista do governo francês em Paris, e ele também. Então a gente se conheceu, passeamos, e resolvemos voltar para o Brasil e casar. O seu retorno se deu em março de 1950. Casou-se com Dora, no Rio de Janeiro, e tiveram três filhos, Luiz Carlos, Clara e Heloísa. Companheira inseparável, juntos compartilharam belos e difíceis momentos no exílio. O amor dos dois é raro e quase singular. Amor que reexpressa nesse poema. Dora, companheira, mulher e amor, graça perene de flor. Largo sorriso que nas horas calmas enche o silêncio de cor. Coração terna e refúgio ameno quando me afogo o temor. Porto seguro em rotas do exílio, presença da pátria aonde for. Memória do longo passado e um sonhar acordado sobre o futuro a compor. Suave canção para os filhos, canto de guerra e valor. Estrela de minha bandeira na luta firme e diária por outro mundo melhor. Feito de rosas vermelhas e de baladas de amor. Em agosto de 1951, voltou para a USP como professor assistente substituto na cadeira de parasitologia, onde se sentia feliz. Agora, junto com Samuel Pessoa, que muito o influenciou, passou a se dedicar ao ensino e à pesquisa. Em 1952, o José de Oliveira Coutinho começou a estudar o problema da esquistosomíase e principalmente os seus vetores. Em 14 de maio de 1956, defendeu a tese de doutorado, contando tudo o que havia aprendido no laboratório e no campo. Em 1961, fez concurso para livre docente da cadeira de parasitologia da USP. No dia 31 de março de 1964, ocorreu o golpe militar. A Universidade de São Paulo foi duramente atingida, assim como outras universidades e instituições de pesquisa no Brasil. O Luiz se mandou para o México, quando soube que estavam prendendo os outros. Primeiro ficamos lá discutindo e tudo, não tinha problema, mas aí começaram a prender. Prenderam várias pessoas, então aí ele saiu, foi embora para o México. Mas... E lá ficamos, né? Mas... Foi ótimo. E as crianças fizeram amizade, não houve problema nenhum. E... Bom, passamos três anos... Três anos no México, né? De 65 a 68. Aí volta, 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 mandaram um contrato para o Luiz, só faltava o Luiz assinar embaixo. Assinou o professor, estava convidando ele, o José de Oliveira Cotinha, né? Para dar aula na faculdade de higiene. Aí disseram, ah, você vai perder essa oportunidade? Vai, né? Mas aí voltamos. Dois anos aqui. Bom, aí então o Luiz, novamente, é demitido. Aí ele... Ele... Se entrou em contato com a Organização Mundial da Saúde, a Ruth Nussensweig encontrou um... dos diretores lá da... da organização, que estava precisando de um parasitologista. Aliás, não era bem parasitologista. Um cara para trabalhar com os moluscos e as cristosomoses na Tunísia. Ela disse, eu conheço um. E chamou o Luiz. Eu falo sobre a experiência da Tunísia. Porque quando eu tive que sair do Brasil pela segunda vez, consegui um contrato com a Organização Mundial da Saúde. E o meu contrato destinava-se a fazer o controle da esquistossomia e hematóbica naquele país. Que era um dos problemas de saúde importantes no país. Nesse tempo, o governo da Tunísia queria sair da condição de país agropecuário para desenvolver a sua economia através do turismo. Porque os primos ricos moravam do outro lado do Mediterrâneo ou no Médio Oriente. De modo que, como a Tunísia tem condições geográficas muito favoráveis para o turismo, eles resolveram desenvolver esse aspecto da economia. Mas tinham como obstáculos a existência de malária, esquistossomia, tracoma, cólera e outros problemas que impediam o turismo de se desenvolver. Então, eles pediram à Organização Mundial da Saúde que enviasse técnicos capazes de suprimir essas coisas. De modo que, a situação do meu trabalho na Tunísia contou com uma decisão do mais alto nível do governo. Nem foi a nível do Ministério da Saúde que se tomou essa decisão, mas o Ministério do Plano é que queria acabar com as endemias. O que me deu uma força muito grande. Eu fui encarregado de controlar a esquistossomia e sabia que podia desenvolver um plano racional. Então, eu passei a estudar a situação epidemiológica local, porque essas endemias geralmente têm umas características que são muito locais e que é preciso conhecer em cada lugar como elas existem, por que elas existem, como elas se transmitem e o que se pode fazer para estabelecer um controle. Quando eu fui, pela primeira vez, visitar a área endêmica, eu fiquei um pouco assustado porque realmente tudo era diferente do que eu conhecia aqui no Brasil. Um país de desertos, a endemia estava em oásis e os próprios transmissores, o próprio parasito era diferente. Então, eu tive que fazer uma investigação detalhada sobre a esquistossomia no país. Com isso, eu fiz um plano e eu sabia que esse plano não podia ser qualquer coisa, porque como eu não podia voltar ao Brasil naquele tempo, eu tinha que resolver o problema, eu tinha que garantir meu emprego internacional. Então, não havia possibilidade de eu falhar. Eu costumava pensar quando eu via a situação completamente diferente, ou eu acabo com a esquistossomia ou é esquistossomia se que acaba comigo. Então, o plano foi muito bem estudado, muito detalhado e eu contei com algumas estratégias que foram decisivas. Uma delas é que eu passei a trabalhar com gente da área endêmica. Eu dispensei os indivíduos que não eram da área endêmica e contratei pessoal da área endêmica. Com que objetivo? Criar um know-how local, criar a participação da comunidade. Esse pessoal que eu formei para fazer o controle da endemia, quando eu visitei pela última vez a Tunísia, 25 anos depois, esse pessoal estava lá e esse pessoal sabia o que fazer para que a endemia não voltasse, porque nós havíamos interrompido a transmissão e tratado todo o pessoal. de modo que a Tunísia ficou livre da esquistossomia como por outro lado também ficou livre da malária e de outros problemas, o que facilitou o programa de desenvolvimento turístico no país e da economia do país. Por que não se consegue controlar a esquistossomia no Brasil? E de certa maneira mostrando a diferença de situações entre o meu trabalho na Tunísia e aqui. na Tunísia como eu disse o problema era de interesse de alto nível do governo central do ministério do plano precisava acabar com a endemia e essa decisão de alto nível foi decidida foi decisiva para que a gente chegasse a um trabalho eficiente. Aqui no Brasil saúde não é prioridade quando se quer fazer economia se corta a verba de educação e saúde. Ora, como é que se pode controlar uma doença que é difícil e digo mais no Brasil a esquistossomia é mais difícil de controlar do que na Tunísia se não existe esse caráter prioritário e esse empenho de acabar com a endemia. Essa e outras endemias. de modo que a situação era por esse lado muito diferente e os resultados também. Por exemplo aqui no Brasil eu não posso contratar pessoal local para fazer a equipe que vai controlar a endemia. Eu tenho que obedecer as regras da política de quadros que geralmente põem forasteiros para ir em uma zona endêmica fazer o controle do problema. Isso não resolve se não a muito curto prazo quando esse pessoal técnico for embora o know-how vai embora junto coisa que não aconteceu na Tunísia onde eu só formei gente da área endêmica. Em 1979 a partir de 1979 quando nós viemos para dirigir o Instituto Oswaldo Cruz e a vice-presidência de pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz nós precisávamos povoar a instituição e começamos a procurar pessoas de destaque e o rei estava se aposentando naquela ocasião na Organização Mundial de Saúde e nós o convidamos para ele vir dirigir o departamento de o departamento de eumintologia ele fez um trabalho curto mas durante um grande atividade reorganizou aquele departamento e logo depois dado o seu conhecimento ele assumiu a direção do INCQS foi o diretor do Instituto Nacional de Controle de Qualidade da Fundação Oswaldo Cruz O professor Rodrigo Escora quando era diretor do Instituto Oswaldo Cruz e vice-presidente da Fiocruz me chamou dizendo que havia convidado o professor Luiz Rey para chefiar o departamento de eumintologia me pedindo que assessorasse em tudo que ele precisasse quando o doutor Rey chegou nós apresentamos o departamento que naquela época tínhamos só os jovens tínhamos acabado de perder por várias razões os nossos chefes apresentamos a ele o nosso trabalho os nossos projetos dizendo quais eram as nossas linhas e que a importância também nossa aqui era a preservação da coleção hematológica o doutor Rey atendeu a gente nos solicitou que o ajudasse na chefia do departamento e nós ficamos trabalhando junto durante algum tempo dentro da de uma perfeita amizade e compreensão assim foi o tempo que o professor Rey passou conosco por cerca de dois anos quando foi convidado pelo então presidente da fundação Oswaldo Cruz doutor Sérgio Aroca para ser diretor do Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde O meu conhecimento sobre o doutor Rey data de três décadas essa década começou enquanto eu era estudante de graduação quando foi lançado o livro de parossologia algum tempo mais tarde cerca de dez anos eu estava em Belo Horizonte quando conheci o doutor Rey o doutor Rey estava em uma banca de tese tempos mais tarde eu tive a honra de trabalhar com o doutor Rey no seu laboratório e um pouco mais tarde ainda o doutor Rey participou na minha banca de doutorado todo esse tempo aprendi com o doutor Rey muitas coisas entre elas a questão principal que foi a questão da ética o comportamento ético atitudes éticas hoje o meu relacionamento com o doutor Rey continua muito interessante muito bom para a gente na medida que eu sou honrado porque tenho feito algumas leituras dos livros que eles vêm escrevendo o doutor Rey em 1984 quando nós viemos aqui nesta mesma sala discutir o primeiro projeto com ele consequentemente ele se tornou o meu orientador de mestrado e naquela época uma palavra que ele usava muito e nos dizia que nós éramos muito entusiasmados e naquele momento a gente não entendia muito bem essa palavra o sentido tão importante que era dessa palavra e com o tempo a gente foi aprendendo o que é o entusiasmo exatamente com ele uma pessoa que eu nunca vi parada que está sempre quando a gente pensa que ele está planejando tem um projeto ele já está com três outros preparados para adiante e aí nós começamos a entender que aquele entusiasmo ao qual ele nos falava era exatamente um elogio enorme e que hoje eu posso entender e me senti bastante lisonjeada dele me dizer que eu era entusiasmada naquele momento que eu estava começando toda a minha vida profissional e além disso eu tenho duas eu acho que eu tenho primeiro o convívio com ele dois presentes da vida primeiro o convívio com o doutor Luiz Rey e o segundo é ter duas vezes o nome dele no meu currículo como orientador de mestrado e doutorado eu acho que isso poucas pessoas tem e com certeza a vida ela me proporcionou esse presente eu só tenho a agradecer a ele conheci o professor Luiz Rey quando do seu retorno ao Brasil e a fundação Oswaldo Cruz foi uma emoção encontrar aquele que foi o autor dos livros onde eu havia estudado parasitologia e mais ainda conhecer um daqueles pesquisadores que fez parte de uma enorme geração que trabalhou pelo Brasil não só através da pesquisa científica mas também pelas liberdades democráticas e por um país mais justo e soberano eu buscava um orientador para minha dissertação de mestrado e logo de imediato constatei que encontrava no professor Luiz Rey o verdadeiro mestre o professor Luiz Rey jamais teve horário para atender seus alunos nos levava para sua casa onde podíamos ter intermináveis discussões não só a respeito do objeto dos nossos trabalhos mas sobre o Brasil sobre o mundo sobre as injustiças e sobretudo sobre a solidariedade que deve haver entre todos reconheço no professor Luiz Rey um dos maiores nomes da parasitologia brasileira e a ele não só eu como todos aqueles que se interessam e que lutam para um futuro melhor para o nosso país temos que render homenagens aqui estamos nós já avançando em anos mas vivendo como se fôssemos jovens isso isso é muito importante na vida isso é que vale a pena prolongar a existência desfrutar na terceira idade as coisas que às vezes não são acessíveis para quem começa a existência nós estamos muito felizes e pretendemos assim viver pelo menos uns 100 anos a haver muito amazes certíssimos alemães a Obrigado.